A última semana antes do recesso foi bem tensa. Começou com a aprovação da proposta que acaba com os super salários. O projeto, que retornou ao Senado, regulamenta as parcelas que podem ficar de fora do teto do funcionalismo público, hoje fixado em R$ 39 mil. E já que estamos falando em serviço público, destaque também para o projeto que sustou norma do Ministério do Planejamento, que limitava gastos das estatais com planos de saúde de seus funcionários. E para a proposta que dispensa durante a pandemia, aposentado de ir ao INSS ou ao banco para fazer prova de vida, para poder continuar recebendo o benefício. As duas matérias seguem para o Senado. Ao publicar uma portaria exigindo a tão famigerada prova de vida, o INSS comete um crime contra os aposentados. Meus pais, Delmo e minha mãe, Vanir, ele com 85 anos, ela com 82 anos, no dia 11 de junho foram a uma agência bancária para cumprir o seu dever e seu compromisso com o chamado e com a ameaça que tinham de ter o benefício do meu pai cortado caso não fizessem a prova de vida. Pois bem, meu pai naquela agência e minha mãe contaminaram-se com a Covid-19. No dia 21, meu pai interna, no dia 24 vai a óbito, minha mãe interna dia 22 e no dia 9 de sete ela vai a óbito. Perdemos os nossos esteios, perdemos a nossa bússola. Meus pais se foram. A semana foi importante também para o futebol brasileiro. Foram aprovados o projeto que garante ao mandante da Arena o direito de negociar a transmissão da partida e o projeto que permite aos clubes de futebol se transformarem em empresas. Como sociedades anônimas do futebol, os clubes podem captar recursos no mercado e profissionalizar sua administração. O clube empresa seguiu para a sanção e o direito de arena foi para o Senado. E na educação, projeto aprovado prevê a adoção da língua brasileira de sinais como primeira língua na educação de surdos. A matéria foi a sanção. Uma votação muito celebrada, especialmente pela bancada feminina, foi a aprovação do projeto que cria mecanismos para coibir a violência doméstica contra crianças e adolescentes. A proposta foi inspirada no garotinho Henri Borel, que dá nome à futura lei e que foi assassinado pelo namorado da própria mãe. Em média, todos os dias são notificados 243 casos de agressões a crianças e adolescentes no Brasil. Esse projeto, que seguiu para o Senado, pode ajudar a reduzir esses números. A aprovação da lei, Henri Borel, demonstra a importância de mecanismos protetivos mais severos para inibir a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, assim, pedindo novas vítimas como o meu filhinho. Espero que seja um marco legislativo para o Brasil e, em breve, anuncie uma redução significativa desse índice tão trágico. Agradeço a atuação parlamentar, todos os parlamentares, pelo empenho em aprová-lo de forma tão célere. E no prazo final previsto na Constituição, deputados e senadores aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as metas e prioridades que vão balizar a elaboração do orçamento de 2022. A LDO prioriza recursos para vacinas, creches, habitação e infraestrutura para tratamento do câncer. A matéria seguiu para sanção presidencial. Na última sessão da Câmara, os deputados aprovaram ainda o Documento Eletrônico de Transporte, que promete reduzir os custos para o transporte de cargas no país. E também foram criadas homenagens para mulheres que fazem ciência no Brasil e para pessoas que promovem os direitos da primeira infância. Bem, esses foram os destaques das votações da semana. Até a próxima!